O Salto 15 está no ar e eu começo o programa de hoje conversando com a doutora Lilian De Luca Maciel, que é dermatologista e vai iniciar todas as dúvidas com relação à aplicação da toxina botolínica. Doutora Lilian, seja bem-vinda ao programa Salto 15. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, podendo esclarecer as dúvidas dos telespectadores em relação à toxina botolínica. Obrigada. Ele está sendo muito bem aceito o uso da aplicação, essa aplicação da toxina botolínica, né? Porque os seus efeitos são muito bons. Mas o que é exatamente essa toxina botolínica? A toxina botolínica é um complexo de proteínas purificadas, né? Que é aplicado na pele, diretamente onde existem as rugas e o envelhecimento, retardando esses danos causados, né? Pelo exposição solar e pelo próprio envelhecimento intrínseco da pele, né? Doutora Lilian, a partir de que idade a gente pode entrar com esse procedimento estético? É, não existe assim uma idade certa, determinada, né? Mas assim, em torno dos 30 anos de idade, algumas mulheres já procuram esse tipo de tratamento porque já apresentam um certo grau de envelhecimento da pele. E é um tratamento que pode ser feito no verão? Essa é outra dúvida muito comum, né? Pois a maioria dos procedimentos dematológicos, eles são realizados no inverno, como tratamentos com peeling, a base de laser, né? Tem que ser prevenido a exposição solar. Mas a toxina botolínica e o preenchimento de ácido hialurônico podem sim tranquilamente ser realizados no verão. E como é que ele age na pele? A toxina, ela age através do bloqueio da contração muscular, né? Ocorre o bloqueio dessa contração e, em consequência disso, você tem a redução da ação muscular que gera essas rugas, né? Que é uma ruga secundária à contração muscular. E quais são os lugares que ele pode ser aplicado, que a toxina pode ser aplicada na face? Os lugares que são mais clássicos, onde a gente característicamente costuma aplicar a toxina botolínica, são as rugas da região ao redor dos olhos, que é a região perorbitária, onde a gente tem as rugas conhecidas popularmente como os pés de galinha. As rugas da região frontal, que são as rugas horizontais, na testa, né? E as rugas que se formam em consequência da expressão entre os olhos, na região entre os olhos ou entre as sobrancelhas. E quando se faz essa aplicação, quanto tempo ela dura? A aplicação dura em torno de 4 a 6 meses. Você começa a perder o efeito do tratamento, geralmente a partir do quarto mês. Por volta do sexto, do sétimo mês, você já tem um retorno à situação pré-tratamento, né? Então é esse o intervalo que a gente precisa respeitar entre as aplicações? Isso, exatamente. O intervalo que a gente recomenda para realizar um novo tratamento com a toxina botolínica, botolínica, é em geral 6 meses, né? É o intervalo mínimo. Você não tem que obrigatoriamente aplicar no sétimo mês, reaplicar, nem no oitavo, isso vai ficar a critério do médico e do próprio paciente, mas o intervalo mínimo são 6 meses. E uma dúvida, acho que muito recorrente, doutora Lilian, é que se esse intervalo não for observado, ele não for respeitado, há a possibilidade do paciente criar uma resistência e então a toxina botolínica não cumprir mais o seu efeito? É, intervalos muito menores do que 6 meses ou intervalos curtos, como 3 meses, não são recomendados, pois existe uma possibilidade, né, de reduzir a eficácia desse tratamento. Então, por isso que a gente costuma respeitar o intervalo de 6 meses, para que a gente possa ter melhor resultado a longo prazo, né, porque a gente quer que isso seja mantido ao longo do tempo, né? Então, depois desse sexto mês, sete e último mês, as rugas voltam a aparecer, elas voltam piores ou não? É, isso é uma dúvida muito comum. Na verdade, assim, como você vai ficar durante os 6 meses ou 5 meses sob o efeito do tratamento sem a contração muscular, nesse período não está tendo a formação daquelas rugas que foram tratadas. Então, com o passar dos anos e com novas aplicações, a tendência é reduzir um pouco as rugas, né, porque elas, na verdade, vão impedir uma piora, né, porque você vai estar diminuindo a contração muscular. Então, é um método, é um procedimento estético que acaba sendo preventivo no aparecimento das rugas, né, ou não? É, quando a gente fala das rugas de repouso, que são aquelas rugas que se formam, mesmo quando a gente não está movimentando o rosto, e usando a toxina botulínica, você vai impedir que essas rugas que estão de movimento, que são da expressão, fiquem fixas, né, quando a gente fala nesse sentido, pode ser considerado um tratamento preventivo de rugas. Doutora Aline, para finalizar, qual é a diferença entre o preenchimento com ácido alurônico e o procedimento com a toxina botulínica? É, os dois tratamentos, eles são tratamentos diferentes, né, são realizados através de técnicas diferentes, as áreas de aplicação do Botox mais comum são essas que eu já citei, e a do preenchimento, na verdade, a gente tem mais um efeito de volume, ele é usado para preenchimento, volume de lábios, ele é usado para preenchimento da região malar, que são as bochechas, é usado também para rugas finas, inclusive os dois tratamentos, eles podem ser associados, para a gente ver um melhor resultado, né, no tratamento global, a fim de evitar uma cirurgia ou um tratamento maior, que às vezes não é a intenção e nem a indicação naquele momento, mas são procedimentos diferentes, né. Mas que podem ser usados combinados? Isso, eles podem ser usados combinados, e até é uma coisa que a gente está fazendo muito hoje em dia, né, combinar essas duas técnicas a fim de evitar um procedimento maior, que exija mais repouso, né, mais afastamento das atividades em geral. Posterga um pouquinho a cirurgia plástica, né? Posterga um pouquinho a cirurgia plástica em alguns casos. Doutora Lilian, muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Obrigada também, eu acho que vai ficar disponível o e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, né, a gente está aqui para esclarecer. É isso mesmo, como a doutora Lilian falou, o e-mail dela está aqui aparecendo agora, e qualquer dúvida na área da dermatologia, vocês podem entrar em contato. E também a doutora Lilian estará presente agora, no programa Salto 15, para tirar todas aquelas nossas dúvidas. E este foi o Salto 15 de hoje. Lembrando que se você quiser fazer parte do quadro Transformação, é só escrever para o programa salto15, arroba jameio.com. Também te convido a conhecer a Miss Joias, no endereço www.missjoias.com.br. Muito obrigada pela sua companhia, nós nos vemos no próximo programa. Salto 15. Oferecimento Sensualité Lingerie Emagrecentro Solo Sede e Ana Pegova